A atriz Eliane Jardim estreou na avenida no ano passado Esse ano voltou, não vai mais sair da avenida Não, o ano passado foi a Nazira que me trouxe Esse ano foi a Bibi E eu adorei, porque eu vou fazer a peça Gota d'água E eles me chamaram pra vir no carro da Gota d'água Eu meio que já estreei o espetáculo hoje Ok, obrigada, bom carnaval pra você, Kleber O carro tá aí representando todo o mundo GLS, né, motos, transformistas, enfim Aí a atriz Eliane Jardim vem como a rainha dos gays A luz do sol, a luz do céu, a brilho Como é que você vê o carnaval do Rio de Janeiro, Eliane? Ah, é uma festa, é uma festa assim igual no mundo, né Eu não perco por nada desse mundo Às vezes desfilando, às vezes assistindo Mas é imperdível Agora, o GNT tá no ar com a novela O Clone lá pra Portugal Fala um pouquinho pro público de Portugal Como é que foi fazer a sua personagem? A Nazira é um dos personagens que eu mais tenho carinho na vida Que foi acho que a vez que eu mais me diverti trabalhando É... eu tenho assim um grande carinho mesmo por esse personagem Adoro a Neuta também Aliás, a Glória Pérez, a gente faz um trabalho bom, nós duas Já é assim, alta costura Faz o personagem sobre medida Mas a Nazira é uma diversão, entendeu? Eu adoro esse personagem Obrigado, Eliane Bom carnaval pra você, tá? E na Sapuca aí, encontra o Eliane Jardim de férias, Eliane Férias Eu tirei férias depois de Eta Mundo Bom, que acabou em agosto Mas agora acabou de passar a minissérie que eu fiz dois irmãos Que eu tinha feito antes, há dois anos atrás já E agora eu só volto a trabalhar em maio, junho A próxima novela do Valsir E você tava olhando atentamente o desfile das escolas, né? Você gosta de carnaval, você gosta de samba? Eu acho bonito, eu gosto de ver Todo ano eu venho ver Esse ano eu queria muito ver a Ivete, né? Que eu acho ela assim, um fenômeno Tava linda a escola, né? Tava muito bonita Né? A escola tava bonita Empolgou, né? Eu acho, empolgou Levantou o povo aqui E você disse que já desfilou algumas vezes, né? Ah, já desfilei na Grande Rio, inclusive É gostoso, é muito bom desfilar Mas agora não, agora eu gosto de ver só Então, na Avenida, só pra ver É, só pra ver, acho gostoso Poder sair em hora que eu quiser, também é bom, né? Bem, acho melhor Temos esse compromisso, né? Obrigado, vamos curtir agora a festa do carnaval Tá bom, obrigada Obrigado, Eliana Então, gente, eu ia entrar na Bombon Estou aqui com a Eliane Jardim Que veio curtir do outro lado do mundo Ela veio curtir o carnaval desse lado de cá, né? É, é, tô curtindo Tô esperando a Grande Rio, né? Que eu acho que vai ser a campeã desse ano Então eu quero ver Agora eu estou fazendo uma pesquisa Sobre você, o carnaval E eu vi que você Frequenta muito os camarões Mas a gente viu você desfilar Eu desfilei duas vezes Na Grande Rio Já acredito Há um bom tempo atrás já Tipo assim, acho que há uns oito anos por aí, assim E você não tem vontade de desfilar mais? Não, 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 não Não, eu prefiro ficar olhando A vontade Indo embora a hora que eu quiser Sim, sim, sim Não é muito aquele compromisso Não, sem compromisso, é Entendi A sua personagem, ela adora uma fantasia, né? Ah, é Que é tudo de bom Você já saiu do em bloco Com alguma fantasia Desse tipo que você apronta na novela Não, não vi, não Não vi, não Mas deve ter Deve ter alguma coisa por aí Alguma enfermeira Alguma Alguma mulher maravilha, né? Deve ter Sempre tem Obrigado, Leilão Divirta-se, tá bom? Obrigada, querida Te cuida, tá? Três Tchau 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 Tchau